Que dia para o nosso esporte brasileiro, em duas pratas, hoje com Caio Bonfim na marcha atlética, na quarta Olimpíada dele, um cara sensacional, que realmente brigou muito para ter essa medalha, ficou muito feliz, deu depoimentos emocionantes, tenho certeza que emocionou muita gente. E aqui eu consegui dar um pulinho rapidinho para ver um pouco da prova da ginástica que coroou a nossa querida Rebeca Andrade com uma prata em mais uma disputa emocionante contra Simone Biles, então um baita dia para o nosso esporte hoje. Eu sou o Lucas Gengi e por aqui sempre tem conteúdo sobre esporte diretamente de Paris, então já se inscreve no canal, se você está vendo no TikTok também já se inscreve aí. No YouTube, deixa a sua badalada no sino. E foi muito bom conseguir dar uma conferida nessa prova, porque o meu dia particular eu vi duas derrotas. Vi, na verdade, uma derrota no handball, que era um pouco esperada. A seleção enfrentou a Holanda de manhãzinha no Brasil de madrugadinha. E o Brasil perdeu, agora vai ter que vencer de qualquer jeito a Angola para passar para a próxima fase. E vi também o Pepe Gonçalves na canoagem slalom, na prova do caiaque. Ele não conseguiu avançar para a final, aliás, tomou algumas punições e ficou em último. Mas ainda falando em esporte coletivo, tivemos uma grande vitória, uma grande exibição da seleção feminina de vôlei contra o Japão. Tá vendo? O Medina acabou com a maldição, eu falei, agora a gente vai ganhar todos do Japão. Também tivemos a prova feminina da Marcha Atlética. Érica Senna teve o melhor resultado entre as brasileiras com o 13º lugar. Outro grande destaque de hoje foi o Hugo Calderano, que está cada vez mais perto da medalha inédita para o Brasil no tênis de mesa. Ele se classificou para as semifinais da competição. Outro resultado positivo foi o 7º lugar conquistado pelo revezamento 4x200 feminino. A última vez que a natação brasileira chegou à final desta prova foi em Atenas 2004. No judô, Leonardo Gonçalves e Mayra Guiar caíram logo na primeira luta. A brasileira era uma das maiores esperanças de medalha para o Brasil, mas perdeu para a líder do ranking dos 73 quilos, a italiana Alice Belandi. No boxe, o Brasil também foi eliminado nas três lutas em que teve representantes hoje. Carol Almeida, Bárbara Santos e Keno Marley se despediram da Olimpíada já no primeiro combate. Já no vôlei de praia, o Brasil venceu com Ana Patrícia e Duda, que já se garantiram na próxima fase da competição. Já a dupla André e Jorge perdeu mais uma e depende de outros resultados para avançar. Mas a derrota que mais gerou comoção veio no hipismo. Isso porque o cavaleiro Pedro Venis foi eliminado após a inspeção no cavalo Nimrod Demuz na prova por equipes. Foi constatado sangramento no animal pela espora do atleta. Segundo a Confederação Brasileira de Hipismo, o ferimento foi causado pelo uso de um novo elástico na barrigueira do cavalo. Nas redes sociais, muitos brasileiros criticaram a modalidade. Eles defendem que uma disputa que utiliza um animal nem deveria ser esporte. Para quem está esperando notícia do surf, só vai rolar amanhã, viu? Porque o apresentador vai dormir cedo, porque tem que acompanhar o judô cedinho, tá bom? É isso aí, minha gente. Dia a dia o Brasil vai ganhando mais medalhas. Muita coisa boa ainda vai vir aí. Mas eu queria saber a sua opinião. Qual que vai ser o esporte, a modalidade, onde vai vir o primeiro ouro? Coloca aí nos comentários. E também não esquece de me seguir e se inscrever no canal. Se você está vendo no TikTok, também me segue aí, beleza?